Olá, pitucas! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a minha rotina ao aplicar ele No dia em que eu faço, vocês vão saber todo o meu segredo na aplicação de ele Vocês estão super curiosas Então a primeira coisa que eu faço é responder todo mundo aqui pelo celular E também respondo às minhas amigas, por lá que sabem que elas falam muito de madrugada Então eu vou mostrar pra vocês todas as minhas rotinas, tudo que eu faço Tudo de misterioso que vocês acham que eu faço nessa aplicação É um pouco trabalhosa, mas não é tão misteriosa assim Então se bora! A primeira coisa que eu faço é pegar o ENE e de preferência o que eu esteja afim de usar Logo após isso eu entro no banheiro pra tomar banho e passar o shampoo anti-resíduo Esse que eu tô usando é um shampoo da Lola Cosmética Ele veio no kit socorro e eu tô adorando ele Ele limpa muito bem os cabelos É um dos meus shampoos anti-resíduos favoritos Então eu passo no cabelo Faço bastante espuma E logo depois eu enxago também bastante Porque eu só gosto de aplicar ele no cabelo limpo Então agora vamos pra parte que todo mundo odeia Mas é necessário É hora de secar o cabelo com o secador Pra não demorar muito eu prefiro usar o secador tanto no quente quanto no frio Alternando até secar bem Depois disso eu troco de roupa pra não machar Eu coloco uma roupinha preta Então eu vou para a aplicação Eu separo o cabelo em camadas Prendo o cabelo E aplico bastante ENE na raiz com as mãos Com as pontas do dedo Como se fosse um pincel E logo depois disso eu deixo agir O tempo necessário que o ENE pede Coloco a toquinha E deixa agir pra ficar bem quentinho E ativar o pirogalol Então tá aí mostrando todo o passo a passo Após isso meninas É a rotina normal Vamos enxaguar e tirar bem o resíduo do ENE Até a água sair bem limpinha mesmo Até não ter nada marronzinho Então nessa parte pode ter paciência Deixa a água cair mesmo Vai abrindo o cabelo Pra entrar bastante água Agora eu vou usar o neutralizante Esse aí da Fios e Pontas É o que eu mais gosto Eu deixo em torno de 5 a 10 minutos no cabelo E eu começo aplicando bem na raiz Até as pontas Que é pra anular o efeito do ENE Pra esse ENE não ficar agindo Após a retirada Esse neutralizante É compatível com todas as químicas Depois que eu deixei agir É hora de enxaguar muito bem E retirar todo o neutralizante Logo após isso eu vou usar um shampoo esfoliante Esse é o da Lola Cosmetic E eu sou super apaixonada por ele Ele é bem esfoliante mesmo Porém ele não agride o couro cabeludo E aí eu vou passar bem no couro Pra tirar todas aquelas casquinhas que ficam do ENE E também tá limpando o próprio couro E preparar pra receber a hidratação Então vamos lá Vamos retirar bem Fazer a massagem de leve Deixar bastante espuma Espalhar a espuma nos fios Não espalhe o esfoliante Pra não afinar o seu cabelo E aí pode massagear Fechar o potinho E enxaguar Aí você tira todo o resíduo de shampoo Todo o resíduo mesmo Na hidratação eu vou usar esse creme da Head & Shoulders Que é fantástico Eu adoro ele pela facilidade Você pode usar um pouquinho direto no couro cabeludo E espalhando pro resto dos fios do cabelo Massagear bem E deixar agindo aí por um minuto E nada mais Só um minuto gente É um milagre capilar E hidrata muito bem Eu sou louca por esse creme Depois que eu massageei Agora eu vou lavar E tirar todo o resíduo Não deixa creme no cabelo não Que isso faz mal pros fios Pode tirar tudinho Então essa parte já tá concluída Enem retirado Cabelo hidratado Vamos finalizar Eu sempre escolho esse creme da Iamasterol Que ele não tem petrolato Óleo mineral Glicerina Nada disso Em seguida eu pentei o cabelo Pra desembaraçar com o pente largo Porque meu cabelo é fino E uso um pouquinho do Iamasterol Como creme de pentear Então eu passo na mão Esse aí meu tá quebrado Já expliquei em outro vídeo Aplico no cabelo Começando das pontas até o meio Ele é um creme free Então se você levar pro couro Não tem problema Mas é bom evitar Agora eu vou retirar aquelas mantinhas Que ficam no Enem Da testa E que irrita Com esse removedor Da Divina Dama E tá pronto Então é isso gurias É assim que eu faço Toda a minha rotina De aplicações de ENEM Então eu espero que eu tenha Esclarecido algumas dúvidas De vocês Se você curtiu Dê uma joinha Não esqueça de comentar Aqui embaixo Se você gostou muito do vídeo Inscreva-se aqui no canal Até a próxima Tchau Tchau Tchau